Vou juntando, misturando, comi o bai, eu te dou, vou laricando, eu vou marcando, eu vou fazendo uma parada acontecer Cada frase cabe em bala, eu vou descer, vou tentando, vou parar assim, pai eu vou voar Vou tentar fazer o melhor que eu puder, pra não desgastar minha voz, sempre pra dar os dois de história O que é isso? Esse som fala de amor, quem sabe o que é amor? É tipo assim Essa eu tentei falar de amor, repensei, voltei, agora eu vou falar a verdade Amor pra quem não ama ou não pode ser amado, é mentira, o que vivem é um mundo de falsidade Vendo quem tem mais, achando que é melhor que quem tem menos, e tá querendo mais, é aquilo que não pode É inveja, bate tão cura no topo quanto embaixo, por isso que eu vejo que o bom só se pode É algo que eles querem, nem pensar, no próximo que não tem sem você Eu sei escravo emocional do próprio inimigo, questione esse amor, se ele não vai me favorecer Pois como amor é um só, se eu já me vale diferente Vou já no quem tá perto, amar no quem tá ausente Desculpa, se enganei com o nome dessa daqui Realmente vou tentar falar com amor, só que eu não consegui Descer Viver E amar As coisas continuam mais nesse ponto de fadas Enquanto ser humano Nem se preocupa em saber do que se trata Amor E o valor de ver Não sei pra amar Passar melhor do que só sedução Sério bom Quem tem um amante a cada Aê, eu dou ela de mar Os que não conhecem, não acreditam no amor Os que acreditam E quando tão sempre triste, quem se iludiu Vem dizendo que ele acabou Mas quem enxerga o mundo real, nem liga se ele existe ou não O que importa é o coração, tô nem ligando, se ele hoje bate menos Porque se ele parar, só vai tá me livrando desses humanos que Com palavras, só transmitem venenos, amor e fé e mão A todo momento, restando fotografia Uma mortura mais distante Se ser um ser eterno, é ser um eterno, ser assim Desculpa, mas este mesmo nem dos próprios, é importante Generalizando atuantes, visto como tonto E senhoras, que eu lhe faz em suas preces Tô nem aí, se eu não tocar, quem não quiser ouvir o som E poder se acreditar naquilo que eu conheço Trouxer, viver e amar As coisas não tão longas, nem se conquistadas Enquanto o ser humano, nem se preocupa em saber do que se trata O amor, tem um valor de ter E sempre amar Peça melhor do que sua solução Sabe onde tem que um homem de atrapa A eu e ela te mata Você é o família Faz melhor do que sua sedução Faz melhor do que Só deitar Faz o que chama de alma É drama Tá ligado? Depois isso acaba, mano Não existe sentimento mais Tá ligado? Essa é a ideia, mano Espero que vocês tenham ouvido O barulho é empurrar O tempo passa e quando se separa O prazer da foi Antigas amizades Hoje já não gosta mais do oi Então vira Tem mão pra casa Amado Coração se encontra Tá em casa Que é sozinho Encalado Não tem mais serviço Não tem mais prazer Onde foi que é Lá no próximo mundo Aconteceu O fogo cobra Pega Deixa o fogo mais Só que a foda Minha arte Encarna Vem No meu prato Mas assim eu vou fazendo E vou seguindo sempre em frente Isso é reflexo no meu destino Do meu trabalho independente Se eu não pegar atrás Meu futuro não vai ser diferente Eu tenho que fazer O vingar Porque eu tô na lei de frente Eu vou levar Na torrada Vem me pedir um gol Eu nunca pego Pra tudo Eu tenho animado E eu não vou Porque o seu sué Derramado Eu tenho medo Eu confio O dinheiro Eu confio O combustível Pra ter feito o coração Porra E é por amor Eu não ganho Eu não ganho Eu não ganho Só ganho Eu não ganho Não ganho Vem me det Eu não ganho Mas assim eu vou Eu ganho Eu não ganho Eu não ganho Mas que o meu dinheiro Eu fiz por amor Não ganho Eu não ganho Eu não ganho Eu não ganho Nem eu Que vai pagar Não E pagar as minhas Contas Eu não Ou só Eu nãoходo Tu não É isso aí Marcelino Eu sou o corte Representa do dia Que produção Eu sou o caminho Espero que os meninos não levem pro pessoal, entendeu? Isso serve, esse som serve tanto pra homem quanto pra mulher, tá ligado? É só o personagem que eu usei, eu espero que vocês entendam. Já ouvi dizer que roupa de homem não cabe menino, não sei porquê, tá acelerando, não sei porquê, continua insistindo. Já ouvi dizer que roupa de homem não cabe menino, não sei porquê, tá acelerando, continua insistindo. Falso, respeito, não quero do meu lado e nem quero saber o que tô fazendo errado. Não vou me preocupar porque eu não entro preocupado, mandando ideia corta, mas você que ia mandado. Me fazer terapia, parece traumatizado, ganharia muito mais e mantendo calado. Ouço por aí, não, colega safada, achando que tá por cima, mas tá escandalizado. Já percebi que ele tá tramando, louvando de canto, só te espiando, com o parede santo. Mas não me engano, nem tá percebendo que tô escutando, tá achando que não. Já ouvi dizer que roupa de homem não cabe menino, não sei porquê, tá acelerando, não sei porquê, continua insistindo. Já ouvi dizer que roupa de homem não cabe menino, não sei porquê, tá acelerando, não sei porquê, continua insistindo. Difícil, hein? É o que eu posso fazer, é melhor, a alternativa se deu pra perceber. Não peço desculpa, eu quero ofender esse time, desagradando esse jeito pra resolver. Me queimando com os amigos, não tá passando despercebido, o clima tá ficando esquisito. Já percebi o convívio, é difícil, difícil, hein, maluco. Só te incomodo com que eu falo com meus modos, ficar distante. Não quero que saia na foto, não fui convidado. Sabe é que eu de propósito, você atrasa até meu raciocínio lógico. Melhor do que falar com quem não interessa, você tem vontade de me chamar para a conversa. Fica à vontade, falo que me estressa, a paz interior é melhor que falar dessa. Eu só fico esperando o passe, não se entrega, quem tem uma solta sempre se revela. Dessa as histórias, geral já tá careca, vou me mandar pra ver, de longe eu só quero. É só pra vocês curtirem um pouco esse bicho, que é pesado. Se liga na ideia do amigo, essa é Ruth. Não dá, né? Não adianta forçar. A gata me ligou, sabe como é que é? Me convidando então para naquele rolê. Diz que vai me buscar, pode querer ou não te ver. Não posso refusar, só que vou jogar fé. Viajo até a esporte, quando penso no peixe. Só que tô binguinha que pode matar seu desejo. Quando eu amejo, tomei mais beijo. E do seu olhar e seu beijo também eu beijo. Me enche de carinho, esqueçam o seu gatinho. Me leva pra jantar e escoala com o metodinho. Gosta do rastamã, só fica diferente. A pata de leão, quando a chapa fica quente. Me estenda, boa, pretina e pera-diz. Mas a gente vem do binguinha, esconde o que eu nem diz. Porque nem que cê será. Se quiser me enganar, não espere o destino. Você pode, você pode me negar assim. Aê! Olha essa! Flávia! Se nasce, olha! O que não fortalece, a gente só enraquece. Cê pensa o que passa, lembra quando me despece. Por volta de opção, o homem me enlouquece. Quem tá gostando da vaga, vem pra fazer barulho, que é a vida e tá rir! Tá brincando, joga tão antes, então vou me esperar. Vula, bora, bora, bora! Obrigado, galera! Vamos despecer por vocês! Vula, bora! Vula por aqui! Vula, bora sorrir! Vula, bora! Vula, bora, bora! Pede pra ficar por aqui, pede pra sair Perdi o que eu nem sei sentir, pede pra acontecer Pede pra ficar por aqui, pede pra sair Pede, perdi o que eu nem sei sentir, pede porque é esse momento Acadurecendo com a índice, pede a poder ser De vez em quando é possível, a tristeza dá um sorriso Ouvir o rosto dos olhos, visão perdida no espaço Memórias voando no vento, quem foi a revolver De tudo é feito nada, e nós somos feitos de todos E os presentes se passam, a gente não vê Ouvir o rosto dos olhos, ouvir o rosto dos olhos, ouvir o rosto dos olhos Ouvir o rosto dos olhos, ouvir o rosto dos olhos Mesmo quando a cor da barra, o corpo se sinta Respira perfume na brecha, nós somos do gosto do mundo Mariz em sebrado na água, nas mentes de seres profundos Decida se quer dançada, deixe-me fazer uma prece Tortura da alma quebrada, que em chamas nada aquece Esquece, eu nado pra longe, quero foto na beira da praia Antes de perder o horizonte, a onda que salva A onda que dança com o vento, dá tempo pra quem é eterno O rosto virado pra dentro, de troços que não impedece Pedi pra ficar por aqui, pedi pra sorrir Pedi que eu vença esse tipo, pedi pra acontecer eu mesmo Pedi pra ficar por aqui mesmo, pedi pra sorrir Pedi que eu vença esse tipo, pedi por querer ser meu medo Tantar é a briga da luta, a briga, segredos e a vez Me gole, me gole, me escuta, e outros portais são abertos Portais, morais, perigos, queridos, não sei porque eu quero Suave, me fazendo esquivo, eu sempre me acerto A boca mais fisgada, este longe, me deve, me manda, me vem Assim não me sinto sozinho, me sei se me faz muito bem Conta de me deixa a vontade, sai, mas há uma volta Encontra quem possa te ter, esquece e me solta As pernas podem me acerto, machuca, mas tenta da voz Precisa, precisa, pede pra sentir, precisa O gosto que ela trouxe, o gosto que ela trouxe O gosto que brilha, onde a luz se destaca Pra Deus, verdade que sempre esconde Sentidos pesados, carrego o vazio e voa É leve e é fácil ao guiar É claro que traz, que trevas, que faz caminhar O riso nervoso da perda, o choro guardado que escapa Coragem é a vida do meu, perdeira que tapa Não era pra vir da estrada, mas não vivo de cara só Poeira, fumaça, espinho, me deixa um pouquinho de boa Fica, que tal os meus cabos e porras que eu me date Dessa vez foi o real, que deu o chiquimate Pediu pra mim dar por aqui, pediu pra sorrir Perdi o que eu nem sei assistir, perdi pra poder ser meu bem Pediu pra mim dar por aqui, pediu pra sorrir Perdi o que eu nem sei assistir, perdi porque eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Quem será, quem será? Quem será, quem será, quem será? Quem será, quem será? Extra, muita, 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 muita Esse é o meu, são eu, são eu, são eu, são eu, são eu, são eu O meu caminhar, em meio ao caos de ampliedade Cheiro de lixo, mamariedade Penso na mentira, penso na verdade Cidade, situação, idade, idade Experiência e maturidade Onde a exigência da sensibilidade Se dá na cara, não virá comprado E tal vez o povo é que passa na linguagem Jogos puxaram a dor e calcados O destrutado e o destrutado O orelhão liga pra não rejear Dizem a gente, tá chamado abate Desespero a mãe do caricato Acontece um acaso com o encar Cidade, cidade Cidade, cidade Cidade da madame, acho Pra relaxar só na fuma do racho A roda do prédio da maior viagem É o acaso do rosto Se com o mar, acho na cidade Cidade Primeira multidão Cindeira confusão Crapudo, insolação Carro, calco e emoção Caracas, espeto, doce de São Jorge e caminhão Na noite, pome frio Jogar tubos de colchão Churrasco e potequim Margarida no jardim A noite, pome frio Jogar tubos de colchão A noite, pome frio Margarida no sol Carro, calcada contravenção Pura preocupação Tudo que se tem deslocação Muita multidão Cidade, cidade Desapelo, pelas pazes Esquete, empolgado, pecho de mágico No correal, cebola, doce de graça Bactérias no meio das pás Vai vendo tudo misturando em paz Não para quando o cv não é engenharia ou moda Na sabadinho de louca tudo Se vê, se ganha Tudo se morra, se mudou A base, tudo tá foia Porque na cara dá o certo e o certo Se dóia quando se tem E se tira do verdadeiro Cada biscoito que vai Dentro do buraco do poeiro No estampal escorrendo Escorrendo, mas o que? Desse que o gasto tudo no meio do que? Porque o salário mínimo tá muito pouco Enquanto o confusão está muito pouco Você pega o trem, tá um suco E eu tô tentando ficar quieta, meu irmão Eu tô tentando procurar a natureza Tá difícil, porque eu sinto Eu só encheio de poeira Eu tenho que sentir uma sensação Vai subir a fumaça, dar a fruta Fazer me recalar a cada do dia E eu tô tentando ficar quieta As vencer wanting as f Elevenы Totho que mora no meu dominda Eu já tô tentando ficar quieta Mas o mesmo arápido Eu tiro para 몸inho Tudo se sente Eu Drn姐 Eu drn tá pi Rn Así de joindre Pte! Toth0 Na merva opção Na cara, a autonomia Piga alto De dança Bom O cách Membrascar Digare No meio da Sociedade No meio da Sociedade corridinha Sem nada, sem ninguém de rolê caixinha E no real só uma cor Ou na cidade não é a filha de agonia Ou na cidade, cidadão, sem claridade escura E não tem tudo, mas viagem, que tem outro sol E no real só uma cor Santuba Hip Hop, careca estilo grande Babu, tomando selva sete Santuba Hip Hop, careca estilo grande Babu, babu, tomando selva sete Santuba Hip Hop Arará, pra quem não conhece é só chegar Não tem problema ou perder O careca faz acontecer Comunidade tem várias crianças que não tem nem noção Do que é ir numa sessão de cinema, teatro, centro cultural A nova escola deu vontade, isso é fora do normal Nós tem certas pessoas que por instinto resolvem oferecer o que tem, mesmo que seja cor Isso que eu acho muito louco Se você tem muito, então pode fazer bem mais Compartilhar a cultura, conhecimento, sabedoria E exercitar o raciocínio e a poesia Incentivar a nova geração Que tá aí prestando muita atenção Se não, se não, não percebeu Tá na hora de evoluir Entender Mas tranquilão, cada um tem seu tempo Cada um Eu sou eu, você É isso aí É o mês da mulher, né? Mas lembrando sempre que esse dia da mulher é o dia do ser humano É todos os dias E aí muita gente aqui Meninas do skate, do Rio de Janeiro, de Caxias Sem palavras, assim Eu gostaria de falar que essa família, Vida Longa e Skate Manifesta, associações do esporano de hip hop E todos os apoiadores e as casas que estão sendo apoiadas Como a APNE, os portadores de necessidades especiais Então, isso é uma grande união Eu gostaria de dizer que isso nunca deve acabar E foi muito proveitoso mesmo E repitam isso sempre que puderem Em seus ambientes, em suas cidades Porque isso tem que se propagar, se multiplicar A união, a comunhão, entretenimento, paz, cultura, educação, diversão É isso aí Canal 22, comando Selva, surtado Valeu, Santuba Hip Hop É Selva